o vídeo aqui mais para o canal mais um vídeo e dessa vez não vai poder vir isso é bem ruim e eu tô aqui para explicar porque e também preparar algumas coisinhas para o próximo vídeo que não tem como deixar de gravar agora eu vou gravar esse vídeo porque eu quero ver se eu consigo liberar o alix e lá vem os móveis nossa velho o mal começa a gravar o bicho já estão aqui beleza eu espero que você é um velho aí vão virar que um ali eu escapo de um e aparece vários tá difícil aleluia bom pessoal eu vou começar esse vídeo também falando eu vou dar uma explorada pelo mundo que é o que eu nunca fiz antes bom para alguém que que não aqui acho que eu tô me tendo achando que deve notar ele não tá no servidor aqui ó só tá eu bom também eu tenho que começar se inscreva no canal eu quero pedir para você se inscrever no canal deixar o like e também então bora começar esse vídeo né aí pessoal vamos lá né bom eu queria mostrar alguns olhos para vocês usar uns olhos que o maus tipo eu quero aproveitar esse homem trics agora porque meio que agora vamos voltar meio que é como posso dizer esses esses alix novos eu vou ter logo logo né e tipo é pouco além que você sabe que tem um super porque eu sei que muita gente deve conhecer eu conheço bastante bem 10 muito 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 e bom eu vou aproveitar esse homem trics numa vasculhada ver coisas novas outras vilas tipo eu vou aproveitar limpando isso aqui eu acho que eu nesse episódio vou fazer minha casa é vai ser um episódio um pouco mais chato do que o natural é mas é o tempo para hoje né Davi não tá pra gente fazer a nosso duelo de ver qual ver o qual o entreviso é melhor bom provavelmente é o dele porque como vocês sabem tem um alien x liberado já que eu acho muito chato porque eu vou explicar porque naquele vídeo eu falei para não ter um alien x porque não apareceu no obito no albi a eu não sei falar muito bem o nome dele mas você sabe do albito quem é que eu tô falando de bn10 tipo não apareceu o alien x se ele tivesse porque ele não usou todo esse tempo né tipo ele poderia usar contra o bn10 tipo se tivesse mesmo porque não foi mal gato eu vou precisar disso porque ele não usou contra o bem ou ou ele tem o mesmo problema que o bem ou ele não tem um alien x que ia fazer mais sentido tipo tipo o azimuth fez alguma coisa para impedir que o bn10 tipo o albito não tenha ou o pito fez não tenho muitos alis acessar muitos alis cara que eu preciso fazer um machado sabe eu vou usar o glutão agora deixa eu jogar algumas coisas aqui fora e eu ia fazer mais sentido pra mim porque cara eu vou precisar de cloro mesmo galera porque tem um homem que vai precisar de cloro para se usar e eu não sabia dessa eu não vou precisar então vamos lá né galera a eu tinha visto aí um pouco de bem daí senhor tava reacetinha eu nem vou cá que era rapidão é tipo a coisa do obito né aí tem o o omnivus que o bem conhecia ele aí traz muita coerência tipo por que ele não falou ah não é você aquele que nos ajudou lá contra o mal é tipo tem alguns fluxo de roteiro querendo ou não né e quem não gosta disse que pode ser ou é outro universo não é um universo é um universo original é o mesmo universo da série que é um universo da série eu já sei que tem um armado eu tava olhando um pouco sobre essa a dom ano de um criador né e eu vi os olhos que tem conhece os olhos esse estado tá tudo acerto porque o bem só tem uns é aqui um armado libera só no o 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